Hoje, considerado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, a gente estimulou um debate para você que tem participado e vamos além, né? A Dani se conta ao vivo com o psiquiatra, a Júlia Trindade, que vai falar um pouco mais sobre o vício e trazer, de repente, mais informações que podem ajudar nessa batalha que é intensa. Oi, Dani. Oi, Polito. Pois é, batalha intensa mesmo e que, por muitas vezes, tem um tabu acerca disso, né? Muita gente fala sobre alcoolismo, mas pouco, na verdade, se discute a conscientização e também todo o mito que tem por trás desse problema. É uma doença, sim. A gente precisa esclarecer alguns pontos para fazer esse combate, para tirar esse tabu sobre esse assunto e conscientizar cada vez mais. Hoje, então, dia 18 de fevereiro, o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E, como você disse, eu estou aqui com a psiquiatra Júlia Trindade, ela que vai falar com a gente um pouco sobre as nuances dessa doença, né? Como a gente vinha comentando antes, muitas pessoas acham que é um problema muito longe, muito distante da realidade. Mas é importante ficar atento aos sinais, né, Júlia? Com certeza. Primeiro, a gente tem que reforçar que não é uma questão de caráter, não é quem a pessoa é. A pessoa que tem um problema com álcool, ela tem uma doença, ela tem um transtorno e precisa ser tratado. E a primeira coisa para a gente poder tratar é identificar. E aí, a gente tem quatro perguntas simples que a gente pode se fazer para ver se eu estou realmente tendo algum problema com álcool. A primeira delas é, eu senti em algum momento que eu precisava diminuir o meu consumo de álcool? Outra coisa, as pessoas me questionam, olha, teu consumo de álcool está excessivo, eu tenho algum problema familiar de relacionamento pelo consumo de álcool? Eu acordo pela manhã e preciso beber para diminuir a minha ressaca ou o meu nervosismo? Eu me sinto aborrecido pela quantidade de álcool que eu consumo? Então, nessas quatro simples perguntas, se eu respondo sim a duas delas, pode ser que eu tenha um problema com álcool. E aí, o primeiro passo é buscar ajuda. Entender que o profissional da saúde, ele não está ali para te julgar, ele está ali para te ajudar, que não é uma escolha. Não é todo mundo que consome álcool que vai ter um problema, mas muitas pessoas têm. E muitas pessoas têm a ideia de que, ah, eu trabalho, eu estudo, mas eu bebo todos os dias grande quantidade de álcool. Ou então, aqueles bebedores do final de semana, que começam a beber no final de semana, a gente chama de beber em binding, começam na sexta-noite, vão parar só no domingo, tem problemas de relação pela questão do consumo de álcool. Essas pessoas também precisam de ajuda. E a gente tem fase da vida que não deve ter consumo de álcool. Até os 18 anos não se deve consumir álcool. Gestante não pode consumir álcool de jeito, maneira. E nos idosos também a gente tem que ter muito cuidado. Certo, a gente comentou sobre essa questão de procurar ajuda, né? Muitas vezes essa ajuda não vem só da família. Claro que a gente precisa de uma rede de apoio, mas é importante procurar um profissional da saúde, né? Com certeza. Inclusive, existe o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, que é voltado para o tratamento. A gente tem ainda os grupos alcoólicos anônimos, que é um grupo que vai ter essa atenção, que a pessoa pode ir lá falar sobre como ela se sente, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, porque tem tratamento. Inclusive, além da terapia, a gente tem tratamento medicamentoso para quem não consegue cessar sozinho o consumo de álcool e está tendo problema. Lembrando que a gente tem problemas físicos, como hepatite, a gente pode ter cirrose, além da questão da depressão. Consumo de álcool abusivo por um longo período pode desencadear depressão e até suicídio. A gente comentou antes sobre a questão do tabu. Muito se pensa que quem quiser parar, realmente consegue parar, né? E que só se é dependente do álcool, se a pessoa quiser. Não é uma questão sobre isso? Não é. Não são todas as pessoas que têm esse problema. A pessoa tem uma combinação de ambiente genética e individual. Mas a pessoa que desenvolve o transtorno por uso de álcool, ela não escolhe aquilo. Então, ela já criou uma dependência. O cérebro dela, quimicamente, necessita daquela substância. E aí, ela vai precisar de ajuda para poder sair disso e não ter mais esse problema com álcool e não consumir mais álcool. Obrigada, Júlia. Pois é, Polito. Fica, então, a dica, a conscientização e também a importância de falar sobre o tema, de procurar saber, se informar e também, claro, de procurar ajuda se algum sinal desses quatro que a Júlia falou lá no começo aparecerem com mais ênfase na sua vida. É muito importante a gente sempre combater o uso em excesso de álcool e também o alcoolismo, mas sempre com conscientização e informação e nunca com preconceito sobre isso, né, Polito?